Uh, ponte pesca Eita, que nevada, hein, Anny? Esse tá com um jeito de que é maior, hein? Agora, com um equipamento leve, esse aqui tá dando trabalho pra caramba Deixa ele, deixa ele levar, fechando Aí, recolhe Nós estamos em Esquina Província de Corrientes, na Argentina Em uma época com água bastante suja Barrenta, né? É uma época propícia pra pesca dos pintados Eita, tá levando pra onde ele quer, né? Que criança se diverte Eita, coisa boa, hein? Esse lugar aqui é um berçário de peixe, né? Quer dizer, são peixes menores Mas lógico que os grandes também entram aqui pra reproduzir E aí... Que beleza, hein? Aí, pescadora Olha que belo peixe fisgado aqui em Esquina Estamos na Matute Pesca Nosso anfitrião, o Matias, aqui, ó Belo peixe! Belo Olha o bocão dele Bom, chegou a hora dele voltar pra água, né, Anny? Sim, é Bom, chegou a hora dele voltar pra água, né? Uhul! Bom de pesca!